Gente, sobre a Priscila, a gente se conheceu num curso É porque todo mundo, realmente Eu sempre respondo essas perguntas Deu uma hora de podcast e a gente nem entrou na vida dela E a gente A gente se conheceu Fazendo um curso Há 8, 9 anos atrás, mais ou menos Não, mais tempo, eu acho Aí primeiro a gente se conheceu no curso Depois a gente começou a trabalhar juntas Há 7 anos atrás E aí estamos até hoje nessa sociedade De grande sucesso De grande sucesso